This meeting is being recorded. Que ela esteja tranquila e que nós, Senhor, estejamos prontos para receber todos os ensinamentos dessa noite. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Eu vou pedir desculpa para todo mundo primeiro porque eu troquei de computador e eu não sei mexer no meu computador novo. Então, vamos por partes, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o animismo e aí ele desenvolve... Quando ele desenvolve... Quando ele desenvolve... Não está aparecendo nada, né? Então, vamos assim... Apareceu. Apareceu. Então, quando ele desenvolve, ele fala para a gente que esse seminário, ele vai abranger temas relacionados à influência moral, à ética, à aplicação correta dos postulados espíritas e do evangelho. Então, o que que... Eu fiz um apanhado geral de tudo que a gente já viu até hoje, né? E aí eu dividi em duas partes. A comportamental e a moral. Então, eu acho que quem deu aula de comportamental, não é esse nome, mas foi a dona Lúcia, que ela falou de pontualidade, que a gente precisa chegar na hora, ou melhor, na hora a gente já está atrasado, né? A gente precisa chegar antes, porque a espiritualidade já está aqui, já está concentrada, já está preparando o ambiente tudo antes da gente. Para a gente ter cuidado com aquilo que a gente come, que a gente sabe que a nossa digestão é um problema para a espiritualidade, porque eles conseguem sentir os odores, né? E fica mesmo uma digestão mais pesada se a gente come bastante e eles não conseguem, na verdade, acessar a gente, né? Porque o corpo está tão pesado com algumas coisas que não dá espaço para outras. Mas a suididade é a gente assumir o compromisso e realmente caminhar junto com Jesus, o local que a gente vai fazer, que é no centro espírita, que precisa ter toda a preparação, né? Então, quando a gente sentar aqui, ter tudo que a gente precisa, se vai ter papel, se vai ter lápis, água para te fluidificar, então realmente tudo pronto, porque no plano espiritual não tem nada de imprevisto. Não tem nada de imprevisto, eles não fazem nada assim, opa, esqueci o papel, deixou correr lá e pegar, né? Então, a gente também precisa estar preparado para isso. E aí, o que eu vou abordar hoje é essa parte moral, né? Que é a disciplina, o estudo, os bons pensamentos, o comportamento social e a obsessão. Então, eu estou chamando isso tudo de afinidade, de atração. Porque a depender de como eu estou, tanto na minha disciplina, do que eu estudo, como eu mantenho os meus pensamentos e o meu comportamento social, eu vou atrair boas pessoas ou más pessoas, pensando nos encarnados, né? E bons espíritos ou não tão bons espíritos, assim, pensando nos desencarnados. Então, eu pensei da gente focar muito hoje nessa parte mesmo de afinidade, né? Porque essa parte prática, que eu chamei de comportamental, de repente prática seria o melhor nome, é matéria. É aqui, não que não seja importante, a gente tem que fazer, mas a gente já conversou sobre isso. Então, hoje eu queria focar bem nessa parte de afinidade, né? O que que a gente, como imã, tá atraindo? Pensando que a palavra tem poder, pensando em forma, pensamento, pensando nisso tudo que a gente já viu. Não é novidade pra ninguém, isso tudo a gente já falou, eu acho que eu só coloquei junto de uma outra forma. Isso tudo, ele tá no livro dos médiums. Deixa eu ver mais uma vez se eu consigo aqui passar os slides. Pronto, que aí não passa o vermelhinho todo, né? Aí o Kardec pergunta, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums? Não. Porque a faculdade, a mediunidade, né? A faculdade da mediunidade, ela é do organismo. Então, ela independe da moral. O mesmo não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, é esse pranto aqui que a gente vai falar hoje o tempo todo, tá? É o uso que se dá pra faculdade que se tem. Então, é por quem eu me afinizo, na verdade, quem eu sou pra ver com quem eu vou me afinizar. Aí ele pergunta, os médiums que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Porque tem essa comunicação mais fácil, né? Com os espíritos, com os benfeitores, e com certeza é orientado. Use a sua mediunidade pro bem, não cobre, não... Enfim, é orientado pra fazer sempre coisa boa. Então, é duplamente responsável pela má qualidade que emprega. Por que permitam os espíritos superiores, que pessoas dotadas de grande poder como médiums, e que muitos de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? Porque aqui, gente, é que o nosso liga é íntimo, né? A gente escolhe o que a gente vai fazer com aquilo que a gente tem na mão. E aí, os espíritos respondem que eles tentam influenciar. Eles tentam falar, não, vamos fazer o bem, não é assim que funciona, mas a pessoa escolhe o fazer o mal. E aí, tem uma hora que eles abrem mão. Abrem mão, se afastam, né? E deixa a gente realmente ter as consequências daquilo que a gente tá escolhendo. Aí, pergunta qual é o médium que pode ser perfeito, né? Aí, eu acho tão bonitinho quando eles fazem. Eu até imagino assim, perfeito, ah, né? Até imagino o sonzinho deles fazendo. Não existe na Terra a perfeição. A gente tá num planeta de provas e expiações. E a gente ainda tem muito mal dentro da gente. A gente pode dar graça a Deus que a gente já tem muito mais bem do que mal. Mas a gente ainda tem o mal dentro da gente. Então, não tem perfeição na Terra. Então, não terá nenhum médium perfeito, né? Mas o melhor dos médiums, um bom médium, é aquele que simpatiza com os espíritos bons. E pra gente simpatizar com alguma coisa, a gente tem que ter afinidade. Tem que atrair isso. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores não chegue isenta de qualquer alteração? Aqui é o que a Ana falou bastante semana passada do animismo, né? Que a gente acaba sendo a ponte, o vaso. Então, passa pelo nosso canal. Então, querendo ou não, a gente deixa a nossa impressão. É como quando a gente conta uma história, né? Se eu contar pra Letícia, pra Ana. E cada um vai contar. A Tabata vai falar uma parte a mais. A Letícia vai focar em outra parte. Mas o importante é que a gente sempre passe a mensagem. E aí, ele responde, querer o bem, né? Repulsar o egoísmo e o orgulho. Todas essas coisas são necessárias. E aí, ele fala que a gente precisa se esclarecer da nossa validade humana. E que a gente realmente precisa se colocar no nosso lugar de humildade, porque a gente não é nada. Os espíritos que estão utilizando a gente, a nossa inteligência, o nosso corpo é temporário, é emprestado. E é isso. Pra gente realmente colocar dentro da nossa pequenez que a gente é. Aí, aqui, é muito grande, né? Mas aí, o que que principalmente tá falando aqui? É, que a influência maior é sobre o aspecto moral, tá? E dentro desse aspecto moral, a gente tá falando de fazer o bem. A gente tá falando de fazer o melhor que a gente puder com as ferramentas que a gente tem. A gente tá falando de disciplina, de estudo, de conhecimento. Conhecimento, de buscar o ser melhor, de optar pelo bem, de optar pelo mais, de optar pelo melhor. Aí, aqui, ele vem falando que existe simpatia e afinidade, né? Ou seja, isso é uma atração ou uma repulsão de acordo com o que a gente pensa. Então, se eu gosto de bosta nova, eu não vou andar com gente que gosta de pagode. Porque não vai ter essa atração. Se eu gosto de azul, eu não vou andar com gente que gosta de amarelo. Não sendo tão radical, porque a gente tá falando de qualidade moral, né? Então, realmente, não dá. Se eu sou uma pessoa que busca o Jesus dentro de mim, eu não posso andar com gente que eu sei que rouba, que faz espelionatário, que tenta tirar vantagem de qualquer coisa, não dá. Não dá, porque realmente não bate, né? Aí, ele fala, então, que os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. As qualidades morais do médium, que vão exercer influência sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Ou seja, se eu sou uma pessoa sarcástica, irônica, faço piada de tudo, não levo lavo a sério, qual é o tipo de espírito que eu vou me afinizar, ligar a minha antena? E é esse espírito que ele vem se comunicar por mim. Não tem jeito, né? Agora, se eu busco dar o melhor, eu posso fazer o bem diariamente, né? Busco controlar as minhas emoções. Hoje, antes de vir pra cá, eu faço o culto do lar com a minha família, e a gente tava falando da epífese. Missionários da Luz, capítulo 2. Vale a pena ler também. Que é uma glândula que até então ninguém sabia muito materialmente o que significava, mas é a nossa conexão com Deus, é a nossa conexão com o nosso self, que é a nossa espiritualidade, que é o meu espírito, é quem eu sou. Não quem eu estou. Eu estou, Gisele, né? Mas eu sou espírito. Então, é essa a conexão que se faz. E dentro dessa conexão, mais uma vez, se a gente é bom, a gente atrai o bom. Se a gente não é tão bom assim, a gente atrai. Eu que não é tão bom assim. E aí, eu dividi aqui em duas partes, né? Então, ele fala que o que atrai os bons espíritos é a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. E o que que nos afastam? São o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, tudo que realmente me prende à matéria, né? E aqui, eu tô falando de comida, eu tô falando de sexo, eu tô falando de bebida, eu tô falando de mentira, se eu sou uma pessoa que mente muito. Então, isso tudo me situa na matéria. E aí, me situando na matéria, eu vou atrair, né? Os espíritos do mesmo porte. Aí, aqui, eu não consegui colocar na minha apresentação, mas eu queria mostrar pra vocês como que funciona, pra ver, né? A faixa mental. Então, essa parte mais clarinha do lado direito é o que a gente tá emitindo. Ali no ponto, é a epífese, né? Que é o que conecta a gente com o plano espiritual. Então, aqui, na parte direita, é o nosso pensamento. E aí, eu tô pensando azul, eu vou e me conecto com a faixa azul. Isso volta, gente, reforçado. Você vê que do lado esquerdo, tá muito mais reforçado o que voltou pra mim do que aquilo que eu tô emitindo, né? Então, isso é a faixa mental onde a gente se situa. Então, se eu tô pensando o bem, eu vou me conectar numa faixa de amor. E aí, vai voltar pra mim amor. Mas se eu tô no ódio, eu vou me conectar numa faixa de ódio e vai voltar pra mim ódio. Então, mais uma vez, tudo depende da gente. Com quem a gente se afiniza, o que a gente atrai, o que a gente pensa. Que a gente fica imantado de ódio. Que a gente fica imantado de ódio. É verdade. E aí, pensando, né? Que Emmanuel falou pra Chico que ele ia precisar só de disciplina, disciplina, disciplina exatamente por isso. Né? Porque é muito fácil a gente sair de faixa, é muito fácil a gente desconectar. Gente, é muito fácil a gente desconectar. É um suspiro. Mas pra conectar de novo, eu vou dizer por mim. Eu preciso parar, eu preciso concentrar. E muitas vezes não conecta. Não conecta e eu tenho que fazer de novo e eu tenho que fazer de novo. Então, dá muito mais trabalho sair da faixa e voltar do que se manter na faixa. Então, vamos tentar manter aí na faixa pra ficar mais fácil pra gente. E aí, quando a gente tá... Esse é equilibrado. Quando a gente tá numa faixa mental adequada, recebendo de volta, né? Aquilo que a gente tá emanando, esse aqui é o nosso equilíbrio espiritual. Vocês vão lembrar que a gente já estudou que tem sete chácaras, né? Todos estão alinhados. E essa linha aqui, bem no meio, que tá passando pelo umbigo, passa exatamente no... Pelo chácaras, alinhando chácaras. Então, quando a gente tá bem equilibrado espiritualmente, é assim que essas linhas funcionam. Agora, quando a gente não tá... Olha aqui como é que fica. Quando a gente tá desequilibrado. Né? Então, o que a gente tá emitindo, o que a gente tá recebendo, tá desequilibrado. Então, as linhas também ficam desequilibradas. Ah, então, vamos sempre pensar aqui, ó. Que a nossa aura, ela tem todo o movimento próprio, né? Centriplo, centriplo sanguíta, centriplo fogar, centripetar. Enfim, tem todo o movimento de vai e vem, uma corrente vai, uma corrente volta. Eu preciso estudar pra falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que a coisa é muito dinâmica, a coisa é muito funcional e é muito lindo. E quando a gente não faz isso acontecer, quando a gente não conecta com o que é bom, a nossa antena, a gente não busca o que é bom, a gente tá conectado... Sei lá, a gente tá vendo notícias ruins, a gente tá vendo filme antes de dormir que é só carnificina. A gente tá conectado com uma faixa que não é tão boa, né? Se a gente não falar assim o pior. Então, pensando nisso, qual é o tipo de espírito que vai se conectar com a gente? Então, eu queria que a gente lembrasse bem dessa figura aqui, sabe? Que a gente emite e volta, seja o que for. Se a gente emitir o bem, vai voltar o bem. Se a gente emitir o mal, vai voltar o mal. E é isso que vai nos conectar, seja com quem for. Afinidade. De repente, eu nem tenho afinidade com um obsessor, mas ele tem afinidade com aquele que eu tô pensando. Então, pronto. Bastou isso pra conectar. E, voltando aqui... E aí, o livro dos médiums. Ele fala que todas as imperfeições morais abrem as portas pros maus espíritos, mas o orgulho é a pior delas. É porque deixa a gente tão envaidecido, tão achando que a gente é muito mais do que a gente é, que a gente nem para pra ouvir, pra dar alguma atenção, algum valor a quem fale alguma coisa diferente pra gente. E aí, fala que a influência moral do médium se faz sentir muito. E quando o médium não tá bem, os espíritos esforçam. Né? Pra sugerir... Deixa eu ler exatamente. Ó, a influência moral do médium se faz realmente sentir. É quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. E também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas e de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de apostar-se, então, mil contra um, que isso não passa do reflexo do próprio espírito do médium. Então, quando a gente tá muito vinculado ao orgulho que todos temos, todos temos, em maior ou menor grau, é onde a gente passa a fazer muito mais animismo. Porque a gente acha que a gente é muito bom e a gente quer interpretar as coisas do nosso jeito, quer sugerir as nossas teorias e as nossas verdades. E é aí onde a gente entra bem no animismo. Que aí já não é mais o bom espírito falando por mim, né? Sou eu, o meu orgulho, com a minha vaidade, interferindo no processo. Aí eles perguntam se os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Ou seja, se é uma reunião boba, fútil, não é, não tem nenhum conteúdo, se os espíritos superiores, eles vão nessa conteúdo. Aí eles falam, eles vão nessas reuniões sabendo que a presença deles é inútil. Olha isso, gente, é inútil. Nos meios poucos instruídos, mas onde há sinceridade de boa mente, né? Mesmo que ainda só encontramos instrumentos medíocres. Eles estão falando do médium, né? Então, ele sabe que a reunião é rasa, é fútil, só tem médium mais medíocre no sentido da palavra, mas se tem sinceridade, boa vontade, eles vão. Porém, né? Eles não vão aos meios instruídos, onde domina a ironia. Em tais meios é necessário se falhar os olhos e as orelhas. E esse é o papel dos espíritos zombeteiros. Então, os espíritos adiantados, eles não precisam estar nesse tipo de situação, mas por que eles não vão ser nem, lembra da atração, eles não vão nem ser ouvidos, né? É o que Jesus falou de dar pérolas aos corpos. Então, pra que que eles vão lá? Porém, eles ainda tentam. Porque se tem sinceridade, se tem boa vontade, eles tentam. E aí pergunta, né, se os espíritos inferiores é interditado ir nas reuniões sérias. Eles sabem que não, que algumas vezes eles permitem pra que eles possam aprender. Aí eu lembro muito da Ana falando, né? Que aqui encarnado, a gente é quatro e o pessoal lá, né? Mas desencarnado, a gente não sabe quantos tem. Tá, aqui eu pensei muito em você, Letícia, quando eu li essa pergunta, porque ele tá falando que não é só o médium que atrai pra si as coisas. Todo mundo, todo mundo, porque todo mundo tem essa antena e todo mundo conecta e tá todo mundo. Vamos pensar assim numa turma de escola, né? Quem gosta de estudar, senta com quem gosta de estudar, quem gosta da bagunça, senta da bagunça. Quem gosta de esporte, senta com a galera do esporte, né? Então, dentro do mundo espiritual é a mesma coisa. A gente não precisa ser médium pra gente ter essa afinidade com esses espíritos, mas vai valer da gente o que que a gente vai atrair e o que que a gente vai expirir. Tá falando, né, das simpatias ou das antipatias do espírito tem afinidade com o nosso próprio espírito. E aí ele fala também do estado moral do nosso planeta, que a gente sabe que é um planeta de provas e expiações. Então, com certeza, rodeados a gente, a gente sabe que o umbral também tá aqui pertinho, não tá lá longe, né? O umbral já começa aqui. Então, a gente tá rodeado, sim, de muita coisa negativa, de muita coisa que não é boa. Então, a gente precisa sempre ter a disciplina, né? O estudo que a dona Lúcia fala pra gente toda hora, pra gente poder realmente afinizar, simpatizar, sintonizar com aquilo que é bom. E aí falo que, às vezes, os benfeitores, eles vão nessas reuniões que são fúteis, né? Eles até tempam, mas aí eles não são compreendidos. Aí eles não gastam o tempo deles. Aí eles realmente vão embora. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se e coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquiridos sobre certas pessoas. Nunca é praticado, senão, pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Nunca é praticado, senão, pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos, nenhum constrangimento infinge. Pelo contrário, né? Eles se retiram quando a nossa influência não tá muito boa. Os maus, ao contrário, eles se agarram àqueles que eles querem fazer de presa. E aqui uma coisa super importante, se eles chegam a dominar algum, é porque identificam-se com aquele espírito. Então, se identificou, mais uma vez eu conectei. Eu sou o plugue da tomada. O plugue da parede, na verdade. Eu sou o plugue da parede. E o que se conecta comigo é o fio que vem. Então, assim, pode ser qualquer fio. A parede tá lá. Então, eu tô emitindo aquilo. Aí, ele tá falando aqui da obsessão, né? Como que a gente consegue reconhecer a obsessão. Então, quando o espírito tá persistentemente querendo se comunicar. Sempre o mesmo tema, sempre o mesmo assunto, sempre o mesmo espírito. É pra gente já ficar atento a alguma coisa. Quando a gente começa a entrar na ilusão, aí entra no orgulho e na vaidade, né? Que a gente tava falando, que não basta a inteligência do médium, né? Ele realmente não consegue reconhecer que ele tá sendo até ridículo na maneira como ele tá recebendo as coisas e espalhando as coisas. Aí, o terceiro é crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos. E que se comunicam. Então, ele realmente acredita que Jesus tá vindo falar através dele. Então, mais uma vez, gente, é o orgulho e a vaidade. Porque se a gente tiver um pingo de humildade, a gente vai falar, poxa, eu não sou nada, né? Se Chico Xavier era nada do nada, a gente, então, imagina. Então, quando que Jesus vai vir falar através de mim? Quando o médium recebe muitos elogios e aquilo começa realmente a engrandecer, né? O ego do médium, ele se afasta das pessoas que dão opiniões aproveitáveis pra ele. Ele vai se agarrar naquilo realmente que ele quer ouvir, não que ele precisa ouvir. Algumas críticas, né? Que são construtivas, que mostram pra gente como a gente tá fazendo as coisas. Ele toma mal a isso, ele não quer ouvir. Ele tem uma necessidade inoportuna e incessante de escrever. Então, mais uma vez, é alguém ali, a persistência que quer escrever, quer falar, quer falar. E tem um constrangimento físico, dominando-lhe a vontade, o forçando a agir ou falar a ser um malgrado, né? Aqui, de repente, a gente já tá falando de uma possessão, né? Uma coisa, assim, maior. E os rumores de desordens persistentes ao redor do médium. Então, assim, isso tudo é pra gente começar a identificar quando a gente tá sendo obsidiado. Depois eu vou falar como corte, né? Mas como a gente tá sendo obsidiado. Aí, aqui, gente, eu não sei se vocês chegaram a ler, mas eu peguei só umas partes importantes do Missionário da Luz, capítulo 1. É uma conversa entre Alexandre, que é o instrutor, e o André Luiz, que é o aprendiz. Então, eles estão numa reunião mediúnica, né? Dos encarnados, reunião mediúnica, e aí, eles estão lá pra aprender. E aí, Alexandre conversa, quer ver comigo? Ele fala, venham, vou sim, quero aprender. Aí, o que ele identifica da reunião, né? Que era belo sentir-lhes a vibração particular. Então, cada médium tinha a sua própria vibração, cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos, e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. A gente está falando dos fluidos dois encarnados, né? E é por isso que os espíritos precisam, essa é uma péssima palavra, utilizam da gente pra se comunicar, exatamente porque a gente tem essa energia. Porque precisar, eles não precisam da gente, eles podem fazer o trabalho como for. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, a maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos, que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vastos números, formando, olha que lindo, gente, um precioso armazém de benefício para os infelizes, extremamente apegados ainda a sensações fisiológicas. Então, eles usavam toda essa energia da matéria, né? Essa energia animal que os médiums encarnados têm. E não só ali, naquele momento da reunião, mas pra guardar, pra armazenar, pra um futuro, pra quem precisasse. Aí, Alexandre fala que eles têm seis comunicantes prováveis, mas nessa reunião, apenas um médium compareceu em condições de atendimento. Gente, isso me deixou tão triste, não sei nem falar a porcentagem disso, mas, Regina, de seis, só um? Então, quanta gente... Seis desencarnados. Seis comunicantes prováveis. Sim, mas só tinha um médium. Isso, isso, mas só tinha um médium em condição de atender. Tá, eu entendi errado, que eram seis médiums. Mas, de qualquer maneira, apenas um compareceu. E dezoito. Era dezoito? Nossa. Tá vendo? Pior do que eu imaginava. Eu pensei que eram seis. Nossa, imagina. Dezoito, um só, tá? E aí, o que que a Alexandre fala? Que eles não podem, né? A máquina, ela cansa. Ela tem limite físico. Então, o médium que tava preparado em condições de atender, ele não ia poder receber todos os espíritos que estavam na fila pra se comunicar. Então, vai receber só, vai se comunicar pro coletivo, né? Não pra alguma coisa individual que alguém estivesse precisando. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais, sobretudo. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lado. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a matéria terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Foi exatamente o que você falou, Ana, na aula passada, né? Quando você deu o exemplo do lago. Então, quando a gente tá com o nosso lago interno muito tumultuado, turbulento, inquieto, eles não conseguem. Não tem afinidade, não tem, a tomada não conecta, né? Eu posso estar com três benfeitores em volta de mim, tentando se comunicar por mim, mas eu não conectei com nenhum. Não consigo. Aí ele tá falando que não é só um aparelho, né? É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, a fim de se prestar o intercâmbio desejado. Ele precisa, o médium, renunciar a si mesmo com abnegação e humildade nos primeiros fatores da obtenção de acesso e permuta com as regiões mais elevadas. Ele cala pra que outras pessoas falem por ele, né? Ele dá de si próprio pra que outros recebam. Ou seja, ele serve de ponte. E ele precisa ter essa compreensão consciente do espírito de serviço. Responsável pela manutenção dos seus próprios recursos anteriores. É aí que entra o vigiar e orar e a disciplina, 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 porque é a nossa parte. Aí aqui no vizinho, eles falam, né? Que eles dão, sim, uma ajuda relativa, porque se a pessoa não tem pão e não tem uma paz relativa, ou seja, se tá passando fome e não tem uma condição mínima, não tem como ser um instrumento, uma máquina, um aparelho de trabalho. Então eles dão essas condições mínimas, né? Mas que a gente tem que fazer a manutenção daquilo que tá dentro da gente. Consequentemente, com aquilo que a gente se conecta. Aí tá falando dessa transmissão das mensagens, né? É que não é uma coisa simples e mecânica. Demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do MET facilitem. Entretanto, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade, consciência, estudo, disciplina. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a nossa máquina será, mais fácil será. Acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? Eles falam de jeito nenhum. A preparação espiritual, ela deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível com uma pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Aqui eu coloquei, é muita informação. E eu acho que a gente teria que fazer, assim, um seminário só disso pra estudar. Mas eu coloquei só pra gente ter ideia de tudo. Quando, e não é tudo aqui, né, que os benfeitores fazem pra gente, a nossa cooperação magnética é fundamental na execução da tarefa. Estamos notando as singularidades do corpo perespiritual. Pode reconhecer agora que todo o centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme em embrionária. É, mas é isso aqui que eu queria falar de toda a preparação. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínsego. Muito antes, ou seja, não é nada de improviso, não é nada de última hora, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de mais plano. Então, o que eles fazem? As células nervosas recebem novo coeficiente magnético para que não haja as perdas lamentáveis do tigróide, que é o corpúsculo de nios, que é necessário no processo da inteligência. O sistema nervoso simpático e o campo autônomo do coração recebem auxílios energéticos. O sistema nervoso central também foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador, da boa vontade. O vago foi defendido por nossa influentação contra qualquer choque das vísceras, porque é o sistema vago que controla todas as vísceras, essa parte mecânica da gente. E as glândulas suprarenais receberam acréscimo de energia. Então, a gente acha que é tudo mecânico. E para a gente, de repente, que não entende, é por isso que eu falei, é muita informação aqui. A gente realmente precisaria desmembrar isso e estudar tudo. Mas é só para a gente ter uma ideia de como cada parte do nosso corpo pode sofrer impacto com essa energia, esse transe entre os dois mundos e como os espíritos estão atentos. Isso já preparando a gente para que nada aconteça no futuro. Aí, agora, a gente está falando sempre de atração e afinidade. Então, até então, era o problema de quando eu me atraía com aquilo que não era bom. Então, qual é o meio agora de se combater a obsessão pensando numa afinidade e numa atração? Então, primeiro de tudo, fala para a gente orar. Para o nosso guia espiritual, principalmente, porque cada um tem um, só seu. Então, para a gente orar fervorosamente. Ou seja, não é orar, Senhor Jesus, estou aqui, coitado de mim. Não, é para realmente sentir no coração. E pedir. Pedir humildemente que eles nos ajudem, que eles nos assistam. E o obsessor, a gente deve tratar, sim, com bondade. Que a gente já aprendeu que é um irmão em necessidade. Que isso foi a gente no passado, quando a gente não entendia muita coisa que a gente entende hoje. Então, sempre com benevolência, mas também com severidade. Porque por esse processo, essa constância, e a gente orando por ele, ele acaba se afastando. Agora, não é um dia, não são dois, talvez não uma semana. Realmente, é uma constância. E aí, fica a máxima, máxima que Jesus... Eu coloquei assim, só para a gente ver que tem vários evangelhos, né? Mateus, Lucas, mas todos eles falam a mesma coisa. Amai o próximo, como a nós mesmos. E não fazer pelo próximo, que a gente não gostaria que fizesse as mãos. Seja um encarnado, seja um desencarnado, seja quem for. Então, se a gente sempre pensar nisso, será que eu estou sendo bom? Se eu estou fazendo para o próximo, que eu queria que fizessem para mim, eu estou. Então, isso eu acho que a gente sempre tem que lembrar. Realmente, é fazer para o outro o que a gente queria que fizessem para a gente. Aí, a gente vai estar mesmo no caminho do bem. E aqui eu peguei do evangelho as características do homem de bem. Que ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Interroga a consciência sobre seus próprios atos. Ou seja, para a gente fazer uma análise diária, como o Santo Agostinho ensinou para a gente, no final do dia, a gente repensar os nossos atos, nosso comportamento. O que a gente fez de não tão bom assim? Como que a gente poderia fazer diferente? Ele tem fé, fé em Deus, na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus. Tem fé no futuro e faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. É altruísta, ele coloca os outros em primeiro lugar, depois ele. Mas a gente tem que cuidar da gente. Ser altruísta também não é esquecer da gente. A gente precisa cuidar do outro, mas cuidar da gente. É humano e belevonente para com todos. Em todas as circunstâncias, toma por guia caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para as fraquezas alheias. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Eu acho que isso aqui é tão importante, porque se a gente conhece a si mesmo, se a gente sabe quem a gente é, a gente sabe aonde a gente vai dar uma tropeçada. E é aí que a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento em dobro, não só com a gente, como com os nossos filhos. A gente já sabe que aquela criança já tem um comportamento para mentira ou para alguma coisa. A gente tem que estar atento, porque é onde vem o tropeço. E é por isso tão importante esse processo de autoconhecimento. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais. Mesmo porque sabe que isso é passageiro. Hoje eu temo. Amanhã eu posso reencarnar e não ter nada. Ou até nessa vida eu posso perder tudo também para aprender. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. E respeita todos os direitos dos seus semelhantes e as leis da natureza. Aqui, peguei bem do evangelho, mas aí ele lembra para a gente que a gente está num planeta de provas e expiações. Que o clima da terra é pesado, é denso. Que a gente está perto do umbral. Alguma coisa deu errado aqui. Que a gente está perto do umbral. Que a gente ainda tem muita maldade dentro da gente. E não é para saber disso e ficar triste. Não, porque hoje a gente é o melhor do que já fomos em todas as nossas encarnações. Sabe? Então a gente está em busca sempre desse ser que seremos um dia. A Joana de Anjo, eu já até posto essa frase. Ela fala isso que é tão lindo. É que o anjo que habita em nós... Que o anjo que seremos um dia já habita em nós. Talvez não necessariamente essas mesmas palavras, mas é isso, né? No futuro eu seria um anjo. Mas isso já está em mim. Está aqui hoje. Então cabe a mim despertar isso. E como que eu vou despertar? Caminhando no bem. Realmente segurando a mão de Jesus e caminhando no bem. E aí Kardec fala que reconhece o homem de bem pela sua transformação moral e acima de tudo pelos esforços. Pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Jesus conhece a gente. Ele sabe exatamente como a gente é. Mas quando ele vê a gente se esforçando para nos autodominar, é isso que ele quer. Então é o que a gente escolhe de manhã. Se eu vou escolher ficar brava mais um dia ou se eu vou escolher... É o escolher entre ter razão e ser feliz. E aí essa frase para mim, ela é super importante. Eu tenho no meu mural e eu queria dividir com vocês, que é de Emmanuel, no Pão Nosso, capítulo 135. O que eu fiz hoje? Por que o hoje está grifado? Porque é diário. Não é hoje, daqui a semana que vem, daqui a dois meses. Não, é diário. Eu acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que deseja reter amanhã. Então esse é o meu pensamento final, aqui para o nosso estudo de hoje. Sabendo que além de ser diário, é escolha. É escolha. Eu posso escolher. Como é que é? A dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Em tudo. Em tudo. O sofrimento, ele é opcional. Então eu posso escolher. Sofrer, sofrer, sofrer. Eu posso escolher o mal, o mal, o mal. Como eu posso escolher buscar o melhor de mim a cada momento. E consequentemente fazer essa ponte, essa conexão com a espiritualidade maior. Não com os espíritos inferiores. E era isso, pessoal. que eu tinha para passar para vocês. Eu queria comentar no que a gente teve, né, Danilo? De falar sobre o livro Missionários da Luz. Eu acho que é um livro que precisa ser lido, relido e estudado. Ela tocou aí com os importantes sair de nós, nosso papel como médium, né? Que muitas vezes a gente chega no trabalho, cinco minutos antes de começar. E isso tudo que a gente, ouvindo a dia de hoje, o capítulo um do Missionário da Luz, a gente vê essa preocupação do plano espiritual com a nossa preparação. que muitas vezes pela nossa invigilância, a nossa inconstância ainda, né, na nossa reclama íntima, a gente complica muitas vezes o trabalho deles, desnecessariamente, né? A gente podia fazer a vida deles bem mais fácil e não faz. Então, até coisas pequenas, né? Então, a Gisele comentou isso, de eu prestar atenção durante o dia como é que eu vou estar. Porque um desequilíbrio meu pode balançar o trabalho da noite. E aquele espírito que ia se comunicar com ele não vai. por causa do meu desequilíbrio, porque eu perdi a paciência, porque eu gritei, porque eu briguei, enfim. Uma outra coisa, isso de eu priorizar todas as coisas do mundo. E aí eu chego cinco minutos antes da reunião, e aí eu chego agitada. Eu chego ainda pensando na bagunça que eu deixei em casa, ou no filho que estava mal agitado, ou na correria do trânsito, enfim. Eu não consigo me afirmizar com toda esse equipe espiritual daquilo. Já há horas, né? E que muitas vezes está junto comigo durante as 24 horas anteriores, me preparando para que eu tivesse bem afinizada com o espiritual B e C que precisa ser ajudado. Então, o nosso papel como médium, a gente não pode apequenar. Existe uma, eu acho que desse capítulo 1, mostra a complexidade da comunicação mediúnica, né? O tanto de entidades que estão envolvidas nessa comunicação, não só o médium e o comunicante, mas muito mais do que isso nessa preparação. Mas a nossa responsabilidade como tarefe de Jesus, né? A gente precisa se preocupar com as coisas menores, assim, tipo, o que eu vou comer a hora que eu fui dormir, enfim, não beber. Sim, eu tenho que me preocupar com isso. Mas é importante me preocupar também com o meu comportamento moral também. No capítulo 9 do Missionário da Luz, chama-me de Unidade e Fenômeno. E ele fala de uma reunião no plano espiritual durante a noite, né? E aí ele lembra a gente da nossa, da importância da nossa preparação antes de ir dormir. E que muitos de nós médios vamos nessas reuniões durante a noite para ouvir palestras. Isso quando a gente está bem preparado, porque tem muitas vezes que a gente, em vez de ficar se preparando, a gente vê filme de guerra, a gente vê com o marido, a gente faz o que não deveria fazer e a gente não está na sintonia. Muitas vezes o nosso anjo da guarda vem lá bater na nossa porta, falar, e aí vamos, e a gente nem enxerga ele, né? Aí vem o obsessor e fala, vamos, e aí a gente foi. E é interessante que tem, então, esse tipo de reunião no plano espiritual e Alexandre, o peitor que está ajudando o André Luiz, está ensinando o André Luiz durante o livro, né? Acompanhando o André Luiz no Missionário da Luz, ele fala que não somos duas faças antagônicas ou dois grandes desertos. Então, não dá para separar a equipe do plano espiritual do plano material. A gente é um grupo só. Nós somos uma grande e infinita comunidade de vírus, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração. Isso vale para os desencarnados, que estão ao nosso redor também. E aí, eu adorei aquela imagem que a Gia arrumou, né? Do indivíduo se ligando à onda mental, recebendo a mesma qualidade de onda mental e se mandando para aquela onda mental, se separando que ele estava coberto com aquela linha azul, que era a mesma linha azul que ele estava se comunicando. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente fala, eu quero ter paz. O que você quer mais na vida? Paz. Mas o que você faz para construir essa paz? Aí, eu brigo o tempo inteiro com o meu marido, falando para ele que eu quero ter paz. Não vai. E não vai, né? Então, eu tenho que me mandar, eu tenho que mandar a energia que eu quero receber, né? Então, se eu quero paz, essa paz tem que começar aqui, né? Na minha anteninha, emitindo paz, né? E, por quê? Porque senão, eu vou estar me conectando com aquela onda de espíritos que estão toda a região ao redor da Terra, todo umbral, e os encarnados na mesma sintonia. Então, eu multiplico exponencialmente, isso que é assustador, aquilo que eu estou buscando, né? Não julgueis que a morte da forma, quer dizer, a morte do corpo, santifique o que habitou. Isso a gente estudou hoje no capítulo 27, do livro Nosso Homem. A gente morre e continua sendo exatamente o que a gente foi. Então, essa reeducação mental, tem que começar de agora. Por quê? Porque ninguém quer ir para o umbral, eles ficaram sofrendo lá décadas. Ninguém quer. Ainda mais depois de ler os livros da Luiz. Mas o que é que vai fazer a gente não desencarna a coxa do umbral? É o nosso comportamento hoje, né? O raio de sol não se contamina ao contato com o pântano, também doente rebelde, é o mesmo enfermo que apenas troca de residência. Então, quando eu estou agindo como criança animada, brigando o tempo inteiro, reclamando, rebelde, enfim, criando desarmonia para mim, desarmonia para os outros, é esse que eu tive de entrada. Eu acho interessante a gente pensar que nós, como médiums, a gente tem essa hipersensibilidade a tudo e a todos, né? Muitas vezes coisas que para as outras pessoas podem passar desapercebidas, para nós como médiums, essa sensibilidade é muito mais aumentada e a gente sente aquele impacto. Daí a importância dessa vigilância muito mais constante, né? Ele fala assim, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito, esquecido de espiritualizar a matéria. Isso é lindo, né? Então, como é que eu vou conseguir espiritualizar todas essas oportunidades, acarro, dificuldades, dores, doenças, decepções, perdas? Como é que eu consigo espiritualizar tudo isso? Porque todas essas circunstâncias são temporárias aqui na matéria. Mas o que eu vou levar é o que eu faço nessas experiências, né? Solicitais à luz, quase sempre perseverando nas sombras. Isso a Alexandre falando para os desencarnados e para os encarnados nessa palestra, no plano espiritual. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. E a gente pensa, por exemplo, em casa, no nosso lar. A gente quer que o nosso filho ame a gente, gaste tempo com a gente. Mas quando ele conta para o meu filho, o que é que eu faço? Eu só critico, eu só dou bronca, eu só falo não. Quantas crianças, a primeira palavrinha que a gente aprende a fazer, falar é qual? Não. Por quê? Porque houve 50 não e um sim. Né? Então, esse filho vai ser espelho daquele poder para ele. Se não soube tratar com carinho, tratar com amor, ter uma convivência construtiva, isso não vai voltar para mim na hora que eu precisar ou eu quiser, né? A importância da gente desenvolver esse potencial divino que existe em nós, esse anjo que a Gi estava comentando, né? Que ainda está adormecido, adormecido, mas é como o André Luiz fala, dessa bolota do carvalho que já está dentro de mim. Se eu olhar esse carvalho enorme, né? De metros de altura, ele começou com uma bolotinha. A gente tem essa bolotinha. Todo o potencial está dentro da gente e vai nascer aquilo que a gente vingar. Porque a gente tem as nossas boas tendências e as nossas más tendências também, né? A morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os panos de vibração, mas a essência espiritual sempre é a mesma. E a gente fica batendo nessa tecla over and over again, né? A sintonia mental. E esse preparo para a morte, né? Muita gente não gosta de falar para a morte, mas é uma fatalidade. Todos nós vamos morrer um dia. E a pergunta é, voltando aí o comentário de Joana de Ângeles, o quanto eu estou me preparando para essa morte? Qual parte de mim eu estou crudificando? A parte que eu fui ontem, o homem velho, ou esse homem novo que eu quero ser, né? Ele continua. Sem qualquer preparação, intentais atravessir de fronteiras vibratórias. Então, a gente vai, nesse processo da morte, muito menos vazio, né? E quando a gente está tratando desses espíritos necessitados, que vem de uma mesa mediúnica, que vem de uma absorção, que são esses espíritos que são descritos no capítulo 27 do livro Nosso Lado, são espíritos que estavam adormecidos enquanto encarnados. que não souberam aproveitar a oportunidade de aprendizado que foi dada a eles. E esses espíritos não são eles, são os nós. Por quantas vezes, né? Invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças específicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão. Então, eu fico pensando. Aqui, nós, como médicos, né? A gente recebeu uma tarefa no plano espiritual com essa mediunidade. Uns com uma mediunidade mais extensiva, outros menos o tempo extensivo. Muitas vezes, eu não tenho evidência. Eu fico falando para o mentor, eu queria que a evidência seja igual ao da Tabata, igual ao da Lini, para poder trabalhar melhor. E aí, perguntam para mim, e você está pronto? É isso? Por quê? Porque, muitas vezes, a gente acaba querendo... coisas, talentos, que a gente não semeou, né? Que a gente não está pronto para receber. E aí, a gente chega do outro lado do mesmo jeito, assim, como mendigos espirituais. Por quê? Porque a gente não soube usar o tesouro do tempo aqui da Terra, né? Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para o setor de produção, para que o setor de produção não desmereça qualidade e quantidade, como esperasse que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade. Então, quando a gente fica falando de um estudo de desenvolvimento mediúnico, muita gente fala, mas para quê? Eu já estou com a mediunidade pronta. Eu já vejo tudo, eu já sinto tudo. Por que que eu preciso disso? Então, e o que a gente aprende estudando Kardec, estudando André Luiz, se você quer ser médico, você vai passar 11 anos estudando faculdade. Você quer engenheiro, você vai estudar 5 anos. Você quer ser psicólogo, vai estudar 4, 5 anos. Você precisa aprender a adestrar, a controlar essa mediunidade, né? Então, tem um aspecto, um conhecimento que vai vir de fora, para dentro, um conhecimento de alguém que já estudou um pouco mais do que você, que sabe um pouco mais do que você, que vai dividir isso. O estudo nos livros de André Luiz, de Kardec e etc. Mas também existe esse processo do redescobrimento interior, oral. Porque se eu não tiver esse exercício moral, e talvez esse seja a parte mais importante do desenvolvimento mediúnico, é fazer a gente pensar. Qual é a antena que eu vou me ligar? Qual é a antena com que eu vou me conectar? Porque essa antena, ela não tem união. Essa antena funciona 24 por 7. Então, não é só a venda da mediunidade, não. É o meu mau uso da mediunidade. É em vez, a Letícia vem falar comigo, ela tá sofrendo. Eu, como médium, eu posso ser conduíde, de consolo pra ela, independente de estar aqui no centro? Eu posso. Porque eu tô sendo espiado o tempo inteiro. eu não tô sendo um médium ostensivo, mas essa, eu posso ser um instrumento que ela se sinta melhor. Mas se eu não tô sintonizada, ela vai me contar uma coisa triste, eu vou dizer, putz, mas a vida é dura mesmo, né? Vai ser azarada ainda, Letícia. Quantas vezes a gente escuta isso? Nossa, tava, vai dar tudo errado pra vocês, Jesus, você precisa ser bem azedo. Quantas vezes? É essa, é essa palavra de consolo que a gente precisa usar aqui no médium? Então, eu preciso ser médium de consolo só enquanto eu tô no centro? Não. Então, um estudo como esse não é só pra que a gente saiba lapidar esses talentos da nossa antena, pra que ela fique mais precisa, mas também pra educar os nossos sentimentos, pra aumentar a nossa atenção, entendendo que a gente, a gente funciona 24 por 7, né? e que se a mediunidade é uma função orgânica, nós como médiums não somos mecânicos. Nós vamos ter esse animismo o tempo inteiro, a gente sabe, e a gente reduz esse animismo à medida que a gente se melhora, que a gente melhora moralmente, né? Então, o ponto é, o trabalho mediúnico, ele vai demandar estudo, esforço próprio, educação, e principalmente responsabilidade, vindo a essa disciplina. Então, o dia que a gente tiver a mesa mediúnica, eu já vou bloquear, se ele já começa às 6 da tarde, o meu dia vai terminar às 5, porque eu sei que nunca termina às 5, termina às 5 e 20, mas eu sei que eu não posso chegar às 6. E eu não tô falando daqui, eu tô falando pra onde é que vocês forem brotar a semente de vocês. Tem que entender que da mesma forma, como se eu tivesse, imagina como se você tivesse marcado uma consulta médica há um ano com alguém que vai poder curar uma doença em você. Você não trataria o tempo desse médico com você? Por que que a gente não trata o mesmo, com o mesmo respeito dos espíritos que estão aqui há horas que são muito mais evoluídos do que a gente? Sem os valores de preparação, encontrarei-se irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor. Então, a escolha é nossa. Se os espíritos inferiores, eles abusam das nossas más escolhas e se sintonizam conosco, os espíritos superiores, eles respeitam as nossas más escolhas e se afastam. E aí, a gente tá sozinho. Em relação às lições, a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. O que dizer para os discípulos que estudam sempre sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Então, eu vou lá, eu já li, fala comigo, não, eu já li todos os livros de Amor. Eu já li toda a coleção de Cabela. Eu já li todos os livros de Jornal e Jair. Eu li um livro de André Luiz por semana. Gente, André Luiz não é pra ler um livro por semana. Não é pra ler livro dos espíritos. O Divaldo deu dez anos seguidos até a Joana falar pra ele, acho que agora tá bom, acho que agora sem entender. Então, o ponto não é a quantidade, é o conteúdo que eu tô levando pra minha vida. Existe essa diferença desse conhecimento do ensinamento e essa aplicação desse conhecimento. e dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros que nunca se iluminam a si mesmos. Catalogar valores não significa vivê-los. E eu acho que essa é uma dificuldade que o mundo tá vivendo hoje. Quando eu fico pensando nos jovens, nessa frustração e a quebra de ideologia em relação à religião e eu fico isso em relação aos meus filhos, pelos escândalos que a gente vê nas igrejas diversas, pelas coisas, pelo mau uso que os líderes de religiões fazem delas, as más escolhas, os más exemplos. E aí, de repente, aquele homem, aquela mulher representa uma instituição. espiritismo. Então, talvez dentro do nosso carro, na nossa casa, a Letícia, a Letícia, represente o espiritismo. Ou a Elayne, a gente, o marido do Elayne, não sei Elayne, meio que diz, não acredita em nada, ele é completamente ateu. E aí, ela fica aí toda segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, assistindo aula de espiritismo. Mas, continua chutando a porta e jogando o copo na cabeça dele. ela é o espiritismo pra ele. Ele nunca abriu um livro de caderno. Então, de repente, ela vê e pode falar, não, espiritismo, isso aí é pra mulher. Pra ele, ela tá indo na aula de espiritismo, é a mesma coisa que se ela estivesse fazendo aula de campo. Ela não tá mudando. Então, se o espiritismo não entrar, entrar pra dentro, né, português perfeito, né, se não entrar aqui e fazer, a gente, fazer uma pessoa melhor daquilo que a gente já foi, ele não tá tendo efeito, né, que é o que ele fala dessa catalogação de valores. A gente já viu isso. Quantos espíritos a gente conhece que adoram falar, eu tenho 32 anos de doutrina espírita. Pois é, ele não melhorou até hoje, né, né, E aí? Falando o que a Gi comentou, se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonais os planos inferiores. Se eu quero andar com os bons, eu tenho que parar de andar com os bons. Se eu quero ter sintonia mais alta, eu tenho que parar de pensar o mal. Se pretendes o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por sua vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão paternal, sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos elevados e construtivos. senão seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos de selvagens e primitivos. E foi o que a gente falou. Eu preciso, existe um degrau que os espíritos superiores vêm até, mas eu preciso subir também. Porque senão eu não vou conseguir entrar na sintonia com eles. Eles vão baixar o máximo que eles podam, mas existe um limite, né? Então, aí ele fala, desligai-vos, desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não nos fala aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas, da renúncia do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus. Da paciência, da esperança, do perdão, que efetuam portas adentro da alma no grande país da nossa experiência interior. em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores. Foi o que eu acabei de falar. Então, não é pra gente esperar que bezerra, desça, vão o nosso nível, a subir até eles, bons cientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale levar o coração para receber o infinito bem que exigir sacrifício dos benfeitores. se o desejo de transformar o próximo atormenta vos a alma, lembrai-vos de que há mil modos de auxiliar sempre em corpo. Gente, é tão difícil mudar. Se a gente falar a partir de amanhã não vou tomar mais café. Nunca mais. Difícil. E aí, o obsessor chega aqui e diz, que a gente fala, larga essa pessoa que matou sua família, que abandonou você com seu filho, que deixou você morrer de fome na outra encarnação. Não é que eu vou pedir isso pra outra pessoa. Então, é, a única forma da gente mudar é a gente ir fundo na raiz de que a gente foi e a gente entender que esse ódio, que esse rapor, na verdade, são algemas que estão prendendo a gente pelo sofrimento. então, quando a gente estiver falando com um obsessor, conversando com ele, a gente olha pra essa entidade, entendendo que ela é um espírito sofrador, está sofrendo muitas vezes mais do que a gente pode imaginar. a gente pode não estar vendo o corpo esquelético, a monstruosidade, como a André Luiz descreve nas câmaras certificadoras, mas esse sofrimento todo alterou muitas vezes a dimensão espiritual daquele espírito. E a gente falar pra ele, agora muda, vai embora, seja bonzinho, coitada da Letícia, ela é boazinha, é sabido, é, mas na outra vida ela foi boazinha. A gente conversar com esse espírito explicando que essa, essa, essa escolha que ele está fazendo, está fazendo mal pra ele, não pra Letícia, pra Letícia também. Mas o sofrimento, esse ódio, esse vantor, essa repugnância que ele pode estar sentindo, está lesando a ele próprio. Mas a gente não vai conseguir fazer isso com parada. porque ele vai voltar pra casa da gente e ele vai ver a casa da Gisele, da Ana, da Fábrica, da Irine, como é o comportamento, como é que a gente está vivendo. Se a gente está usando essa palavra simplesmente como plataforma eleitoral, ou se a gente está vivendo o que a gente está falando. então, que a gente consiga entender aí a nossa responsabilidade, né, como médios, muito mais do que esse trabalho de uma hora, uma vez por semana que a gente vai ter. É muito maior do que a gente pode imaginar e com complexidades e com uma equipe que precisa da nossa colaboração, né, como a gente viu aí no primeiro capítulo do missionário da luz, né, será que a gente quer ser exatamente os 17, que não foram pra lá, mas só fisicamente, mas não fizeram o seu preparo, como deveria ter sido, né, ou se a gente quer ser aquele que fez, mais ou menos, mas foi o suficiente pra que conseguisse o seu trabalho, né. Mamãe, você quer falar alguma coisa? Complementar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria falar que essa semana eu estava conversando com a Bia sobre isso, sobre a afinidade e o clínio. E a gente com o clínio com as pessoas com quem a gente anda, enfim, foi difícil explicar pra uma criança, né, e daí eu falei pra ela de uma coisa que ela fez entender, que são, por exemplo, hoje os ads que aparecem. Então, por exemplo, se a gente pesquisa cama, vai receber meio de cama, Facebook vai aparecer cama, tudo que vai ao seu redor, no Instagram vai aparecer cama, tudo que vai aparecer cama. Então, você pesquisou uma vez, e hoje em dia o algaritmo é parecido até com o nosso pensamento, como é isso, de afinidade. Você falou pra generos, dito, pensando em comprar uma caminhonete. Já aparece caminhonete, tudo quanto ela lhe é pra você, né? E eu estava falando isso pra ela, de, por exemplo, se ela está vendo uma coisa, um conteúdo. Ah, é legal, mas daí apareceu um outro conteúdo, que daí já não ficou tão legal. E daí foi pra um outro conteúdo, que já piorou ainda, sabe? Pra voltar numa coisa boa que vocês estavam falando, é pior ainda, né? Pra você deletar sua caixa de e-mails com todos os e-mails de spam, de cama, é um transtorno pra você falar, nossa, não, eu não queria cama, foi só uma vez que eu piquei na cama, mas já traiu aquilo, né? E aquilo já ficou perto de você. Então, eu lembrei desse comentário de como o Edson, por exemplo, ele resolveu a gente, mas é bem semelhante com isso que ele fala sobre afinidade. Adorei esse comparativo. Foi incrível, né? Boa sábio. Boa sábio. Boa sábio. Quem mais quer comentar? Eu queria falar duas coisinhas curtinhas, rapidinhas. A primeira, a Ana já citou, que foi a semelhança do tema da aula com o tema de André Luiz, né? A gente vê que fontes diferentes, mas o recado, o ensinamento sempre o mesmo e da mesma importância. e a segunda, o segundo comentário é lembrar que todos nós somos médicos. Apesar de vivermos num planeta de expiação e provas, ainda com muitas imperfeições, nós estamos já com esse instrumento de trabalho precioso que possibilita a interação entre os dois mundos. Agora, exatamente por causa do nosso singelo grau evolutivo, a gente não consegue avaliar realmente o tesouro que é a faculdade mediúnica. Nós estamos engatinhando no terreno dessas informações. E por essa aula de hoje e outras reflexões que fizemos a respeito, dá para a gente vislumbrar a grandiosidade desse compromisso. E já preparando a nossa mente e o nosso coração para o futuro, nós precisamos zelar, cuidar com muito carinho da nossa mediunidade. E hoje a aula da Gi foi perfeita, porque ela mostrou direitinho o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Se a gente quer acertar, a gente precisa viver atento, orando e vigiando. mais alguém quer comentar? Alguma coisa antes da gente encerrar? Vamos assim, relevando os nossos pensamentos até o Mestre Amado Jesus. Agradecendo a equipe que esteve aqui junto conosco, cuidando de nós, nos inspirando, inspirando agir na sua aula dessa noite, pedindo que bênçãos espirituais possam cobrir de todos nós encarnados e desencarnados. Principalmente aqueles que vieram aqui buscar a ajuda. que cada um de nós possa receber aquilo que necessita pelo seu equilíbrio espiritual, moral e físico. Senhor, protege os nossos lares, os nossos familiares, protege o nosso planeta, levando paz a cada coração, principalmente aqueles que passam por dobro. Envolve o nosso centro espírita em muita luz e muita paz. E fica conosco durante toda a semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Amém.